Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, tá chapada de cachaça E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vem jogando a rafa Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, tá chapada de cachaça E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vem jogando a rafa Vou pegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada, essa safada Para de olhar pra mim, assim se começa a vermelho Eu gosto de descer, sei que eu faço gostosinho Toma ali pra biela no escuro, você sabe pra quê Desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota e você É meu boy Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota e você É meu boy Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, tá chapada de cachaça E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vem jogando a rafa Cheguei no piseiro, vejo essa safada, tá chapada de cachaça E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vem jogando a rafa Vou pegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada, essa safada Para de olhar pra mim, assim se começa a vermelho Eu gosto de descer, sei que eu faço gostosinho Toma ali pra biela no escuro, você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota e você É meu boy Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota e você É meu boy Coça branca de neve Baredão, Serra Preta Baredão, Tom de Elra Céu, vem, vem, vem Vai, vai, vai Bota aí uma pedra pro modo de eu dançar aí com minha velhinha, meu filho, bota Ai, que delícia Céu, Viana, bebê, vem Repertório no Eu cheguei no piseiro, voltei pra lascar, segura aí novinha, quero ver tu rebolar O brega funk do Tening é a nova sensação, solta essa bala e vem tora no paredão Bota, 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 bota Viana quando chega, bota pra roubar, e quem não gostou, que vai se lascar MSDS, Gai Produções Eu cheguei no piseiro, não tem pra roubar, segura aí novinha, quero ver tu rebolar O piseiro do vinhão é a nova sensação, bota essa bala e vem torar no paredão Cheguei no piseiro, não tem pra roubar, segura aí novinha, quero ver tu rebolar O brega funk do tiringa é a nova sensação, solta essa bala e vem torar no paredão Bota pra roubar, é lá da rua Bota pra roubar, bota pra roubar, bota pra roubar, bota pra roubar Bota, 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 é lá da rua Desce, desce, vai, desce um pouquinho, sobe, vem, sobe, vem Sobe, vem na minha Desce, desce, desce um pouquinho, sobe, 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 vem na minha O Viana quando chega, bota pra roubar, e quem não gostou, que vai se lascar Matheus Propagado Já em produções Céu vinha da BBV Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Cê não me merece Mas o jogo virou Tô percebendo a situação E quem mandou escolha farro o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Ou se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar e vai ligar Se vai beber, vai chorar e vai ligar Ou se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê e vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar e vai ligar Se vai beber, vai chorar e chorar Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Cê não me merece Mas o jogo virou Tô percebendo a situação Tô percebendo a situação Se vai beber, vai chorar e vai chorar Se vai beber, vai chorar e vai ligar Se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê e vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar e vai chorar Se vai beber, vai chorar e chorar Coça branca, treve Faridão Serra Preta Se vai beber, vai chorar e chorar e går Se vai beber, vai chorar e chorar e chorar e chorar Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim não tá fácil não Eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar do cabaré A mula até gostosa, ela é proficiada demais Ela vem seduzindo, rebola, senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente Mexa até com a tua mente, ou ela achar pé quente Volta rapariga, se você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar nuca, aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim não tá fácil não Eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar do cabaré A mula até gostosa, ela é proficiada demais Ela vem seduzindo, rebola, senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente Mexa até com a tua mente, ou ela achar pé quente Volta rapariga, se você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar nuca, aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Segura essa, Matheus Propaganda Que aí, produção Selva e aula, bebê Repertório atualizar Exceção de parede Ai, seu menino Salve e aula, bebê Repertório novo Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que me lembro de você Outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido Um som no talo Ouvindo o Tarsísio Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas se bloqueando E toda a vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela R.E. Paredões Cacau Paredão Olha meu parceiro Leque da Rifa Matheus Propaganda Cai, produção Selva e aula, bebê Repertório novo Seu menino Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que me lembro de você Outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido Um som no talo Ouvindo o Tarsísio Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas se bloqueando E toda a vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas se bloqueando E toda a vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Vem com o repertório do Rihanna, bebê Segura minha galera do Serra Preta O Rihanna tá chegando, hein? Abertura do Rihanna Abertura do Rihanna Alguém me fez eu desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Se pra você amor pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que você prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô precisando de você Mas se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Ah, 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 ah Esse amor no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Se pra você amor pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que você prometa a mim amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô precisando de você Mas se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se ainda existe amor Se for amor, você vai esperar O meu coração curar Ou se ainda existe amor Se for amor, você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Segura o repertório novo do Viara, bebê R.E. Paredões Paredão Serra Preta, bebê Paredão Serra Preta, bebê Você podia ter caprichado Menos o beijo Podia ter pegado leve Na hora de amar Você podia ter caprichado Você podia ter caprichado Você podia ter dito não Ao invés de aceito Assim a história da gente não tá onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar Mas o que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui Me dormir não é café, não é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não falta o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer Se você rouba a cena É culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Você podia ter caprichado Você podia ter caprichado Você podia ter caprichado Menos o beijo Podia ter pegado leve Na hora de amar Você podia ter dito não Ao invés de aceito Assim a história da gente não tá onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar Mas o que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir Me dormir não é café, não é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não falta o esquema Não é culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer Se você rouba a cena Se até deitado no colo da luna Eu lembro da morena Show! Tchau! 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 Na estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, não pede que não vai me enganar Tô ligando pra saber que ela vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponto, tô botando ponto Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na farra Tô botando gai, tô botando gai Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponto, tô botando ponto Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na farra Tô botando gai, tô botando gai Na estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar Tô ligando pra saber que hora vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponto, tô botando ponto Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na farra Tô botando gai, tô botando gai Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponto, tô botando ponto Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na farra Tô botando gai, tô botando gai Fala minha galera do bregão do cacete Tamo junto Repetador do avião Tchau!